Pela primeira vez na história do nosso país, na história republicana, a terceira maior autoridade do país, o presidente da Câmara dos Deputados, é um irmão nosso. Eu vou pedir para ele dar uma saudação, o deputado Eduardo Cunha. Paz do Senhor, meus amados, pastor Silama Arraia. Deus me colocou lá. Eu sempre digo, senhor, se Deus me colocou lá, ele saberá sempre honrar do trabalho que ele fez. Todos conhecem o que eu penso, qual é a minha posição e aquilo que a gente vai tentar sempre fazer valer. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês e, afinal de contas, o nosso povo merece respeito. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês e, afinal de contas, o nosso povo merece respeito.